Música Nesta quinta-feira, vários parlamentares apresentaram projetos de lei e requerimentos à mesa diretora. Na semana que antecede o Dia das Mulheres, o deputado Lineu Olímpio, do MDB, apresentou um projeto que altera uma lei estadual e cria a Delegacia Especial da Mulher em Jaraguá. Já o deputado Gugu Nader, do Agir, fez um pedido para a realização de uma sessão solene ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Para ele, o momento é de valorização dos profissionais que trabalham em prol do atendimento com pacientes que têm a alteração genética. Será uma sessão solene, mas também estará aqui a parte técnica das APAES, para que os deputados possam também trocar ideias e colocar recursos das suas emendas impositivas em função, em benefício do Síndrome de Down, das APAES, e assim, repito, gerar uma qualidade de vida melhor para as crianças, os jovens, das pessoas que têm Síndrome de Down. Na ordem do dia, o deputado Paulo César Martins falou do sentimento de tristeza por causa do aumento da criminalidade em sua cidade natal, Quirinópolis. Segundo o parlamentar, nos últimos dois meses, oito pessoas foram mortas no município. Como parlamentar, não tinha como não falar isso aqui no plenário. E eu venha com muita veemência pedir socorro, porque a sociedade está em pânico. Já o deputado, o coronel Adailton, que está à frente da Comissão de Turismo, usou a tribuna para falar sobre o evento promovido nesta manhã, no auditório Carlos Vieira, onde reuniu diversas pessoas que representam o turismo do Estado. Nós queremos, juntos, em parceria muito forte, ajudar a planejar, ajudar que sejam executados os planos de turismo do município e também, junto com a Goiás Turismo, realizarmos o plano estadual de turismo.